E galera, olha só que informação interessante, hein? O Jason Schreier, que é um jornalista aí bem conhecido no meio dos games, trouxe informações falando que a questão do cancelamento do The Last of Us online, o Factions, que foi cancelado, causou um impacto na Noridoga. Olha aqui, ó. De acordo com o Jason Schreier, do Bloomberg, cancelar The Last of Us online não foi uma decisão fácil, especialmente porque foi um projeto caro e existiram consequências, como pessoas despedidas devido ao que aconteceu com a produção. Schreier diz que The Last of Us online esteve em desenvolvimento durante cerca de 4 anos, com uma equipe composta por centenas de funcionários. Uma proposta muito cara pra algo que falhou. Esse projeto ser cancelado não foi algo sem sangue, né? Que ele quis dizer que cabeças rolaram aí. É, galera, assim, isso não é nenhuma surpresa, né? Obviamente, você tem a Noridog. Aí você quer fazer um projeto online, você vai contratar gente pra isso. Óbvio. A Noridog não pode continuar trabalhando e fazendo ao mesmo tempo. Tanto que eles cancelaram o projeto justamente por falar isso. Cara, não dá. A gente vai ter que dedicar a nossa equipe inteira pra ficar fazendo isso e não tem condição. A gente quer fazer o que a gente quer fazer. Então é claro que essa galera aí, muitos devem ter sido demitidos, outros devem ter sido realocados. Mas é óbvio, quando um projeto desse, certamente, você tava desenvolvendo há 4 anos, rapaziada. São milhões e milhões de dólares que foram gastos, tá? É, e claro que gente lá em cima que, não sei quem, mas obviamente, tem consequências. Não tem como você gastar milhões de dólares da empresa pra caçar, nem lançar o jogo e ficar sem consequências. É meio óbvio isso. Então tá aí mais uma informação de como é que funcionam essas coisas internamente. Então tá aí mais uma informação de como é que funcionam essas coisas internamente.